O que é 9 e 10? 10 e 10 Você tentou fazer o que? Calma, calma Calma, calma Você nunca vai conseguir bambaque na sua vida Alex, olha Vai, tá difícil o aluno Não, não foi eu que tava com a câmera na mão Vamos lá Vamos lá Corre alguém, você tá aí parado Meu Deus, quase queimou contra Isso ia ser muito bonito Olha o braço no meio Olha o braço no meio Olha o braço no meio Qual? Qual? O cara quer comer o cu de Mateus de qualquer jeito Eita paraíba, que beleza Você gravou esse drible Foi o gol, foi pro fora Foi o gol, foi pro fora Esse drible espetacular Foi o gol, foi o gol É outro, é outro Foi o gol, foi pro fora Foi o gol, foi pro fora Foi o gol, foi pro fora Foi o gol, foi pro fora